Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje, 1º de maio, celebramos São José Operário. Iniciamos o mês tradicionalmente dedicado à Nossa Senhora. E neste dia, eu quero focar essas duas seguras importantes na vida de Jesus, da igreja e das nossas vidas. Com duas breves reflexões. Primeiro sobre o trabalho e segundo sobre a contemplação de Jesus. No Evangelho de São Mateus, em um dos momentos em que Jesus retorna à sua região, a Nazaré, e fala na sinagoga, destaca-se o espanto de seus compatriotas por sua sabedoria. Eles se perguntam, não é este o filho do carpinteiro? E Jesus entra em nossa história. Está entre nós, nascido de Maria pelo poder de Deus, mas com a presença de São José. O pai legal e de direito, que cuida dele, também lhe ensina seu trabalho. E Jesus nasce e vive em uma família, na Sagrada Família, aprendendo com São José o ofício de carpinteiro, na carpintaria de Nazaré. Dividindo com ele os seus compromissos, os seus esforços, satisfações e as dificuldades do dia a dia, as dificuldades do próprio trabalho. Isso nos lembra a dignidade e a importância do trabalho. O livro do Gênesis nos diz que Deus criou o homem e a mulher, dando-lhes a missão de encher a terra e de sujeitá-la. O que não significa desfrutá-la, mas cultivá-la e protegê-la. Cuidar dela com o seu trabalho. O trabalho faz parte do plano do amor de Deus. Somos chamados a cultivar e a cuidar de todos os bens da criação. Deste modo, participamos da obra da criação. O trabalho é fundamental para a dignidade de uma pessoa. O trabalho para usar uma imagem concreta, que nos unge de dignidade, nos plenifica de dignidade, nos torna semelhantes a Deus, que trabalhou e trabalha e age sempre. E dá a capacidade de nos manter, de manter a nossa família, de contribuir para o crescimento da nação, da sociedade. E é que penso nas dificuldades que, em vários países que se encontra hoje, o mundo do trabalho, da empresa. Penso até naqueles que, não apenas os jovens, que estão desempregados. Que, muitas vezes, por uma concepção puramente econômica, mecanicistas da sociedade, apenas os homens buscam um lucro egoísta, fora de parâmetros da justiça social. E eu gostaria de estender a todos o convite da solidariedade. Também, aos chefes do poder público, convido-os ao encorajamento a fazer parte de tudo, para dar um novo impulso ao emprego. Isso significa se a preocupar com a dignidade da pessoa, mas, acima de tudo, exorto a não perderem a esperança. São José também teve momentos difíceis, mas nunca perdeu a esperança, a confiança, e soube superá-los, na certeza de que Deus não nos abandona. E agora, gostaria de falar, especialmente, às crianças, aos jovens, a se esforçarem nas tarefas diárias, no estudo, no trabalho, nas relações de amizade, contribuindo com os outros. Pois o vosso futuro também depende, crianças e jovens, de como vocês vão viver esses preciosos anos de vossa vida, também na escola, mesmo que vocês não gostem de estudar. Não tenham medo do compromisso, não tenham medo do sacrifício, não olhem para o futuro com medo, mantenham viva a esperança. Há sempre uma luz no horizonte. Acrescento uma palavra sobre uma outra situação de trabalho que me incomoda. refiro-me ao que definimos como trabalho escravo, ao trabalho que escraviza. Quantas pessoas no mundo são vítimas desse tipo de escravidão, em que é a pessoa que serve o trabalho, enquanto deve ser o trabalho a oferecer um serviço à pessoa, para que tenhamos todos a dignidade. E peço aos irmãos e irmãs na fé, e a todos os homens e mulheres, de boa vontade, que agora estão me escutando, uma escolha decisiva contra o tráfico de pessoas, que hoje está explorando o mundo inteiro, também tráfico de órgãos, contexto no qual constitui o trabalho também escravo. Faço referência agora ao segundo pensamento, no silêncio das ações cotidianas. São José, juntamente com Maria, tem um centro comum de atenção, Jesus. Eles acompanham e protegem com empenho e carinho o crescimento do Filho de Deus, feito homem por nós, refletindo sobre tudo o que acontecia. Nos Evangelhos de Lucas, enfatiza duas vezes a atitude de Maria, que também é a de São José. Guardava todas as coisas, meditando no seu coração. Para ouvir o Senhor, devemos aprender a contemplá-lo, perceber sua presença constante em nossa vida. Precisamos parar para dialogar com Ele, dar-lhe um espaço na oração. Cada um de nós, vocês jovens, jovens, devem se perguntar qual o espaço que dão ao Senhor. Eu paro para falar com Ele, desde que nós éramos crianças, nossos pais nos costumavam, nos costumaram a começar a terminar o dia como oração, nos ensinaram a isso, para receber essa amizade com o Senhor Deus. E nós levamos isso para frente, vamos nos lembrar mais do Senhor em nosso dia. E nesse mês de maio, eu gostaria de lembrar a importância da beleza, da oração do Santo Terço. recitando uma Ave Maria. Cada dia, nós somos levados a contemplar os mistérios do Rosário, os mistérios da vida de Jesus, refletir os principais momentos da sua vida, para que, com Maria e São José, Jesus possa ser o centro do nosso pensamento, da nossa atenção, das nossas orações. Seria bom que, especialmente nesse mês de maio, rezássemos juntos, em família, com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que amamos. A oração feita em comunidade, com o coração, é um momento precioso, para tornar ainda mais, a nossa amizade, forte com o Senhor, e forte entre nós. Aprendamos a rezar mais em família, e como família. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, sobre todos nós, diariamente na nossa vida, nas nossas ações, do dia a dia, para podermos dar mais espaço ao Senhor, mais espaço ao Senhor em nossa vida. paremos um pouco, para contemplar o rosto do Senhor, que está também no rosto de Maria. E se você deseja, minha irmã e minha irmã, receber mensagens de Nossa Senhora, Rainha da Paz, materiais para fazer um retiro espiritual na tua casa, de cura e de libertação, ou até um dia fazer uma peregrinação comigo, entre em contato pelo telefone DDD11, telefone 94702775, 947027775, que eu te enviarei com alegria este material. E que por intercessão de São José e de Nossa Senhora das Graças, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Fica com Deus, tchau, tchau. Amém.